Eu não vou te ver, manda falar, manda falar E é não, a luz se acender, o meu amor chegou Não vá mais cedo agora, te mexe com o mundo cantor Não vá embora, não vá embora E é não, a luz se acender, o meu amor chegou Não vá mais cedo agora, te mexe com o mundo cantor Não vá embora, sem você, só você, da minha zé Não vá embora, sem você, da minha zé Não vá embora, sem você, da minha zé Não vá embora, sem você, da minha zé Obrigado.